A nova monetização do YouTube finalmente foi anunciada para o Brasil Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre ela e como ela vai ou não impactar o seu canal A tão aguardada nova monetização do YouTube, que na verdade não é nova O YouTube chama ela de Fan Funding Ou como foi traduzido para o Brasil, deixa eu achar aqui Financiamento por Fãs Deixa eu te explicar o que é essa monetização Como que ela realmente vai impactar E se é que vai impactar Se é que ela realmente vale a pena Ou se não é o YouTube meio que dando uma mascarada aí nas coisas Eu acredito que não, porém eu acho que muita gente pode Ao mesmo tempo, muita gente não vai se beneficiar nada dessa nova monetização E eu vou te explicar o porquê Então essa nova monetização de financiamento por fãs Como o próprio nome diz Financiamento por Fãs E não financiamento por anunciantes ou pelo YouTube Então o que é essa nova monetização? Basicamente você não vai precisar de mil inscritos no seu canal E você também não vai precisar de 4 mil horas assistidas Ou se você estiver no Shorts, você não vai precisar dos requisitos dos Shorts Então eu vou te passar agora quais são os requisitos Para você liberar essa nova monetização Que está chegando nas próximas semanas Ou no máximo aí até no próximo mês Para nós aqui no Brasil Vamos começar pelos requisitos Os requisitos então não são mais mil inscritos E sim 500 inscritos Você também precisa ter 3 uploads, né? 3 vídeos publicados E que estejam públicos no seu canal Nos últimos 90 dias Até aqui tá lindo, maravilhoso, né? YouTube, gostei, metade dos inscritos Só ter 3 vídeos postados, beleza E você sempre tem que ter o E, né? Tem que ter o mais coisa para adicionar, né? E aqui das duas uma Se você estiver fazendo um vídeo, um canal somente Ter vídeos curtos verticais, ou seja, do famoso Shorts Você vai precisar dos 500 inscritos Dos 3 uploads públicos E de 3 milhões de views públicas Em seus Shorts Também nos últimos 90 dias Agora, se você faz vídeos longos Que rufem os tambores Você não vai precisar de 4 mil horas Porém, não abaixou para 2 mil horas O que para mim não faz muito sentido Mas não estou aqui para criticar E sim 3 mil horas assistidas E calma que eu já sei que já tem gente Para que botar 3 mil? Já é difícil Se está difícil Respira fundo Porque agora eu vou te explicar O que vai liberar com essa monetização E aí eu já te explico então O que eu queria te dizer Com aquela hora que eu falei De pensar o seu canal como negócio Começar a mudar os bagulhos agora E para aí e para lá Primeira coisa O que o financiamento por fãs vai liberar? Tudo o que o seu público pode pagar Pagar para você Superchat, superstickers nas suas lives Valeu demais Que é aquele botãozinho Que faz uma animaçãozinha Que é tipo um superchat para vídeo E também clube de canais Ou seja, qual que é a semelhança dessa galera? Tudo isso aqui não envolve anúncios do YouTube Está envolvendo única e exclusivamente O seu público E é aí que entra a pegadinha Dessa nova monetização Que na verdade não é uma nova monetização E sim uma forma que o YouTube está liberando Para você financiar o seu canal Através dos seus inscritos mais fiéis Os seus fãs E aí que entra o que eu quero falar Sobre pensar o canal um pouco mais a longo prazo Se você acha que hoje Ninguém do seu público Pagaria um superchat Se você acredita que ninguém Entraria no seu clube de canais Primeira coisa Eu sei que às vezes A gente tem uma síndrome de impostor Eu tinha isso Por exemplo A primeira vez que eu pensei Em fazer um financiamento por fãs Foi por um pedido de vocês mesmo Há muitos anos atrás Aqui no Escola para Youtubers Que estava todo mundo falando Que o microfone estava ruim Estava ruim Eu não tinha dinheiro para comprar microfone Eu falei Microfone não Um microfone O que eu falei? Vocês querem tanto com microfone? Então vamos fazer o seguinte Vou abrir uma vaquinha aqui Vocês mandam dinheiro Nós compram o microfone O que aconteceu? Abri uma vaquinha Para juntar sei lá 200 reais 300 reais Não lembro agora quanto foi Pensei Vou deixar essa vaquinha aberta O que? Uns 3 meses? Em 3 meses Deve juntar pelo menos uns 50 Sem conta Eu completo depois O que aconteceu? Em menos de uma hora A gente já tinha somado 4, 5 vezes o valor do microfone Eu entrei em desespero Porque tinha muito mais dinheiro Do que o necessário E aí depois que eu fiz Comprei o microfone E dei brinde para todo mundo Que pagou mais lá E tudo mais Nem lembro o que eu fiz direito Mas foi mais ou menos Isso aí que acontecia Ou seja Lá atrás Eu mesmo não acreditava No poder que eu tinha Em influenciar É No poder dos meus fãs Em acreditarem No meu trabalho Então esse é o primeiro ponto Você pode achar que Ai ninguém pagaria o superchat Um supersticker Ninguém entraria no meu clube de canais E aí você vai lá Lança e fala Uau Tem muita gente querendo entrar Tem muita gente mandando superchat Porque quer alinhar minha atenção Porque quer que eu responda uma pergunta Quer participar de um gameplay comigo Então esse é o primeiro ponto As pessoas que não acreditam no seu potencial Porém Já tem Os fãs Agora tem o outro lado da moeda Qual que é o outro lado da moeda? As pessoas que realmente Não tem esses fãs E que realmente Mesmo liberando essa monetização antecipada Não Vai Ganhar Dinheiro E agora eu estou falando diretamente com você Que pelo menos acredita Ou acha Que não tem uma comunidade forte Que não tem inscritos fiéis Independente se é um Se é dez Se é mil Este é o momento De você começar A criar essa comunidade Por menor que ela seja Comece a se aproximar da sua audiência Kaique Como que eu faço isso? Meu Tem muitas formas de fazer isso Aba comunidade é uma delas Kaique Não tenho acesso a Aba comunidade Ok Vocês estão me complicando um pouquinho Mas não tem problema O que leva uma pessoa A virar um fã do seu canal? O que leva uma pessoa A te assistir Compulsoriamente Esperar o seu vídeo? Primeiro Ela tem que gostar do conteúdo Segundo Quando você demonstra Que você leva em consideração O que o seu público está falando Está pedindo Está sugerindo Também é mais uma via Que ajuda A trazer esses inscritos Kaique Como que eu faço isso? Você já leu os seus comentários? Você por acaso Viu se alguém deu uma sugestão Fez uma pergunta? Será que essa pergunta Não vale trazer em um vídeo? E se você trouxer a pergunta Desse cara Desse comentário No seu vídeo Será que não é legal Você mostrar o nome Dessa pessoa Você falar Olha, peguei esse comentário Aqui, ó Pergunta muito importante Sobre não sei o que Do fulano Que deixou aqui embaixo E aí você já emenda Com o que? Com a chamada para ação Se você também tem uma pergunta Manda aqui embaixo Que eu posso trazer um vídeo Também Para te ajudar E ajudar todo mundo Ou seja Criar comunidade Não é simplesmente Postar vídeos É fazer parte de algo Se você está simplesmente Postando vídeos E não criando essa comunidade Esse grupo de pessoas Que tem ali Um objetivo em comum Ou que seja Jogar um jogo Que seja Dar risada Sobre um tema específico Né? Um canal de entretenimento Ou por exemplo Um canal de tecnologia De unboxing Independente do que seja Crie esse grupo Por mais que ele comece pequeno Uma, duas pessoas Que estão ali fielmente Ele vai crescendo Com o tempo E aí esse financiamento Para os fãs Vai fazer sentido Então pensa Você ainda tem aí Algumas semanas Antes de lançar Já começa a estudar Como que você vai fazer Isso no seu canal Para aproveitar Essa nova monetização Que vai ser liberada Antecipadamente Né? Antes de você juntar 4 mil horas E mil inscritos Que é um passo Um pouquinho maior Para quem está Começando um canal agora Caso contrário Esse vídeo aqui Essa monetização Não vai fazer Deferência Nenhuma Na sua vida E aí Continua correndo Atrás dos mil inscritos E das 4 mil horas Para você postar Os seus vídeos E monetizar Com os anúncios Normais Que a gente tem No YouTube Porém Volto a ressaltar Se você está pensando Em fazer um canal No YouTube Pensando a longo prazo Ou seja Ganhar dinheiro Com o YouTube Entenda uma coisa YouTube vai muito Além da própria Monetização Que tem Automática Aqui dentro Em outras palavras O que é mais valioso Para um canal no YouTube É essa comunidade Por quê? Essa comunidade Que vai fazer você Por exemplo Fechar mais patrocínios É a força que você tem Para essas pessoas Para você fazer eventos É isso Comunidade Para você vender produto Vender curso Ou vender o que seja Tudo você vai ter Mais poder E mais força Na sua mão Mais credibilidade Para fechar com marcas Ou enfim O seu próprio produto Se você tiver comunidade Então Meu conselho Conselho do Kaique Seu amigo agora Começa a trabalhar comunidade E se você tem Alguma sugestão Para um próximo vídeo Aqui do Escola para Youtubers Algo que eu não abordei ainda Ou que eu já abordei Mas ficou um pouco antigo Aproveita o espaço Aqui embaixo Dos comentários Porque eu quero Que a nossa comunidade De criadores de conteúdo Aqui no Brasil Seja muito Mas muito Mais forte Que nem ela fora Porque lá fora A galera Todo mundo se ajuda E é um negócio impressionante E eu quero que isso Comece a acontecer Mais e mais Aqui dentro Então estou esperando O seu comentário Até a nossa próxima aula E tchau